Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, pela força, pela audiência, por estar aqui, com paciência, vendo mais um conteúdo do canal. E hoje nós vamos falar de Resident Evil Remake, a versão de demonstração. Galera, é o seguinte, descobriram mais um segredo dessa versão de demonstração. E, pelo jeito, vai ter um monte, né? Não sei quem descobriu isso. Eu acabei de receber um vídeo aqui dos maninhos do canal que me mandaram, que é lá do canal... Um vídeo do canal Reviews de Games. Eu acho que é isso aí. Um salve para o maninho de lá. Eu não sei se foi ele quem descobriu, né? Mas ele fez o vídeo lá, o vídeo que mandaram para mim é o vídeo dele. Então eu vou acreditar para ele isso, tá? Inclusive, na descrição tem o link para vocês acessarem o vídeo dele, tá bom? Galera, basicamente, vocês estão ligados àquele motosserra furiosa, né? Que até então é o modo mais punitivo do jogo, né? Você, basicamente, tem que ficar resetando, resetando, resetando o game, até que, com sorte, aleatoriamente, o jogo vai te contemplar com uma run nessa dificuldade. Você pode aceitar ou não. Então, se você não aceitar, resetando, 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 outra hora ele vai te contemplar com isso de novo. É, agora não precisa mais disso, cara. Através de um código, exatamente nessa tela que vocês estão vendo aqui, ó. Nessa tela, tá? Tem duas telas. Tem aquela que fica escrito Resident Evil. Você pula ela, beleza? É na tela onde está escrito História Principal. Nessa tela vocês vão fazer um código. Eu vou fazer esse código aqui duas, três, quatro vezes com vocês para você ver que todas as vezes funciona. Não precisa mais esperar a aleatoriedade para poder jogar o Motosserra Furiosa, tá? Testem. Eu vou testar no Playstation 5. Testem no Playstation 4. Testem no Xbox Series, no PC, beleza? Bom, basicamente, o que é que a gente... Ah, e outro detalhe. Eu não vou editar esse vídeo. Então, eu não vou colocar na tela, né? Os comandos e tal. Mas eu vou colocar no comentário fixado. Eu vou colocar na descrição. Calil, por que você não vai editar, né? Porque se eu editar, a galera pode pensar que, ah, isso aí é mentira. E o cara foi tentando até a hora que deu certo. Ele cortou e pôs... Não, então eu quero fazer direto, 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 tá? Basicamente é o seguinte, ó. No Playstation 5 e Playstation 4, o que você vai fazer? Você vai apertar o L1, segura ele. Aperta o R1, segura ele. Eu não estou fazendo agora. Só estou mostrando o primeiro que vai fazer, tá? Então, L1, segura, R1, segura. Aí no direcional você faz pra cima, pra esquerda, pra baixo, pra direita e aperte os botões. Um de cada vez. Quadrado, triângulo, bolinha e X. Feito isso, você solta que o modo vai aparecer. É sério. Vamos fazer junto pra vocês verem, ó. Ó, estou aqui. Vamos lá. L1, R1, segura, pra cima, pra esquerda, pra baixo, pra direita, quadrado, triângulo, bolinha, X, solta. Agora eu posso clicar em novo jogo e olha só. Inacreditável. Inacreditável, galera. Funciona. Funciona. Eu vou sair, ó, cancelei, voltei pra aquela tela. Vou de novo, ó. L1, R1, segura. Pra cima, pra esquerda, baixo, direita, quadrado, triângulo, bolinha, X, solta. De novo. Olha aí. Mano, como que os caras descobrem isso, cara? Meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Agora você pode jogar. Viu, Cacá? Você que fez a live aí, mano? Coitado, Cacá. Ele ficou horas e horas e horas fazendo isso, porque até então era o que dava pra fazer, né? Mas não, galera. Ó, vou fazer pela terceira vez. Ó, voltei sem edição o vídeo. L1, R1, pra cima, esquerda, pra baixo, direita, quadrado, triângulo, bolinha, X e solta. Olha aí. É, mano. Funciona. Funciona. É verdade. É real. Dá certo. Você só precisa fazer isso. Se você não decorou aqui no vídeo, fica tranquilo aqui no comentário fixado, beleza? E também, na descrição, eu vou estar mostrando pra vocês ali o passo a passo, os comandos certinho. Mas é isso, galera. Não tem como não funcionar, beleza? Vai lá testar e comenta aqui se funcionou, se não funcionou, qual plataforma você tá utilizando e só alegria. Beijo no coração, até a próxima, valeu! Tchau.